A medida que as pessoas se aprofundam na tecnologia, a comunicação emocional se torna mais valiosa. Os desenvolvedores do AI Holobox focam nesse aspecto, afirmando que seu gadget permitirá que você converse à vontade. Essencialmente, o AI Holobox é mais um assistente inteligente que funciona com base no chat GPT. Ou seja, ele usa algoritmos de inteligência artificial para exibir hologramas impressionantes, visíveis sem óculos especiais e outras complicações. O AI Holobox suporta o upload de vídeos, permitindo que você veja suas cenas favoritas de uma maneira nova. E seu tamanho semelhante a uma garrafa de água permite que você leve o AI Holobox para onde quiser. Essa maravilha tecnológica é vendida por 180 dólares. Seis tiros de elástico, alcance de cerca de 6 metros e a capacidade de ser guardada no bolso. O que mais você poderia querer de uma pistola assim? O vendedor a recomenda para crianças, mas há suspeitas de que até os adultos não se importariam em participar de um tiroteio no escritório. Vendida com cerca de 100 elásticos, a pistola custa 15 dólares. Aparentemente, para algumas pessoas, nunca é o bastante quando se trata de telas. Caso contrário, explicar o preço de 900 dólares para a mesinha de centro e next table seria difícil. Ela pode acomodar até 6 pessoas para uma pausa para o café. E para diversão, possui uma tela sensível ao toque com suporte para 4K e alto-falantes estéreo duplos. Com 8 GB de RAM, ela garante vídeo e áudio sem atrasos. Com 128 GB de armazenamento interno, é possível criar uma boa biblioteca de filmes e músicas. Além disso, a next table pode ser girada e conectada a um console de jogos, pois possui portas USB e HDMI. Com uma mesinha dessas, vai ser difícil querer ir trabalhar. O vizinho está fazendo mais uma sessão barulhenta de construção. Você quer dormir no avião, no trem ou no carro, mas é difícil encontrar uma posição confortável para a cabeça. Após um dia de trabalho no computador, seu pescoço exige um descanso. O que essas situações têm em comum é que a solução para elas chama-se NetPillow. Um híbrido de fones de ouvido com cancelamento de ruído e um travesseiro para o pescoço. Coloque-o e o mundo fica a 35 dB mais silencioso. Além disso, proporciona conforto para o pescoço. O NetPillow custa 49 dólares e os desenvolvedores oferecem uma máscara adicional por 25 dólares. Para se tornar um arqueiro experiente, nem é preciso sair de casa. E por que você precisaria se existe o Artemis? Esse arco único transforma o treinamento em um jogo. Basta encontrar um metro quadrado de espaço e ficar a pelo menos um metro e meio de distância da tela. O arco é adequado para destros, canhotos e arqueiros novatos. O aplicativo oferece vários modos de tiro, desde o recreativo até o olímpico. Além disso, os desenvolvedores planejam uma atualização para arcos reais. O preço pedido pelo Artemis é 105 dólares. Na década de 60, o avô de Edwin Van Rynbe trabalhava com pássaros mecânicos. Edwin continuou a tradição, criando o X-Fly. Esse drone pesa apenas 12 gramas, mas não apenas voa por 10 a 12 minutos com a bateria completa, mas também pode ser controlado por um smartphone. Os militares franceses até ajudaram com o mecanismo das asas. Aparentemente, eles também estão interessados em um drone compacto, voando cerca de 100 metros. O X-Fly, incluindo a bateria e o carregador, custa 86 dólares. Mais do que apenas um telescópio, afirmam os desenvolvedores do ComCiv Pro. Ele permite gravar vídeos em 4K e depois compartilhá-los via Wi-Fi ou cabo. Também é possível conectar um smartphone e editar as filmagens capturadas. A propósito, o telescópio também pode ser usado como câmera ou filmadora, suportando recursos como timelapse e filmagem panorâmica. E oferece várias opções de zoom, zoom óptico de 10x e zoom digital, ampliando até 2.3x. Por todos esses recursos, os desenvolvedores do ComCiv Pro pedem 169 dólares. Por que será que os desenvolvedores do ComCiv Pro não se uniram aos criadores da Smoke S? Afinal, essa máquina de fumaça é um excelente complemento a qualquer filmagem. Em apenas um minuto, ela pode preencher cerca de 20 metros cúbicos com fumaça. E uma carga completa permite 25 minutos de operação contínua. A Smoke S é adequada para filmagens sem ambientes fechados, pois não aciona alarmes de incêndio. O dispositivo pode ser controlado com o controle remoto incluído e este kit está à venda por 128 dólares. Drone, barco ou algo parecido com o cão-robô da Boston Dynamics? Com o kit de construção U-GOT, é possível montar uma variedade de robôs garantindo que a diversão não acabe tão cedo. Além disso, a inteligência do U-GOT é bastante avançada. Os robôs são compatíveis com o chat GPT e podem ser modificados por meio de programação visual ou Python. Planejando um balé tecnológico? Sem problemas. Os robôs podem ser coordenados entre si. O kit básico do U-GOT custa cerca de 349 dólares. A empresa chinesa Saramonic lembra a japonesa Panasonic, mas se dedica a equipamentos de áudio. Parece bastante promissor, vamos dar uma olhada no sistema de rádio Blinkme. Ele é compatível com câmeras DSLR, laptops, smartphones e outros dispositivos. E se destaca pelas telas sensíveis ao toque nos transmissores e no receptor. Os primeiros podem funcionar até 8 horas com uma carga, e o segundo até 24 horas. É interessante notar que o receptor é capaz de recarregar os transmissores. Além disso, é possível controlar o volume, o relógio, os botões de troca de música e outras opções úteis por meio deles. Um conjunto de receptor e dois transmissores custa 278 dólares. Os criadores do Ergo Read também estão indo muito bem. Eles planejavam arrecadar 2 mil dólares no Kickstarter, mas conseguiram mais de 95 mil. Aparentemente, os patrocinadores foram conquistados pelas opções incomuns do Ergo Read. Esse gadget pode ser usado para aquecer ou ventilar o pescoço, como uma luz, como uma coluna de som e como um microfone sem fio. A temperatura máxima de aquecimento atinge 60 graus Celsius. O brilho e a temperatura de cor da luz podem ser ajustados. Com a bateria totalmente carregada, o Ergo Read funciona por até 32 horas. Este iluminador pesa apenas 200 gramas e cabe no bolso, mas é tão capaz quanto muitos equivalentes de tamanhos maiores. De sessões de fotos a festas, o 5-Ray M20C pode ser útil em várias situações. Em sua potência máxima de 20 watts, ele pode funcionar por 40 minutos e permite ajustar precisamente a temperatura de cor e a iluminação diretamente de um smartphone. Você pode trocar e combinar rebatedores, difusores e muito mais, obtendo, por exemplo, uma luz mais difusa. O 5-Ray M20C custa 169 dólares. Esse quebra-cabeça é tão bom que arrecadou mais de 61 mil dólares no Kickstarter. Não é para menos. 627 peças de metal e vidro se transformam em uma aranha tecnológica iluminada. Algumas das articulações são móveis e uma lâmpada de plasma brilha de maneira impressionante. No entanto, a montagem leva cerca de 6 horas e o gadget custa 79 dólares. Rocka's Just Play FX pode ser facilmente descrito em uma frase, um console de DJ em suas mãos. Graças aos movimentos do proprietário, ele combina 80 efeitos sonoros e 120 faixas. Esses efeitos já vêm integrados, mas você também pode carregar seus próprios efeitos. Claro, há um aplicativo exclusivo que permite aprimorar a música gravada e compartilhá-la com os amigos. E no seu tempo livre das tarefas de DJ, o gadget pode ser usado como controlador para videogames. O Rocka's Just Play FX custa 57 dólares, o que não é muito pela habilidade de tocar como David Guetta. Você liga o aquecedor e em 3 segundos ele atinge 200 graus Celsius. Não é à toa que os desenvolvedores levaram vários anos para desenvolver uma película de aquecimento especial. Além disso, o aquecedor é infravermelho, ou seja, é mais silencioso que o de óleo e não resseca o ar. Além disso, ele pesa modestos 3.2 kg, portanto é melhor não usá-lo ao ar livre. Uma rajada de vento e essa maravilha da tecnologia pode cair. Há várias opções de controle, painel sensível ao toque, aplicativo, controle remoto ou comandos de voz via Amazon Alexa. O aquecedor é chamado de Suncoast e é vendido por US$ 229. A seguir temos os óculos de visão noturna Acasso Seymour. Este é o primeiro modelo do mundo a combinar tecnologia inteligente e reprodução de 99% das cores. A impressionante faixa de visão permite ver pessoas a 500 metros e edifícios a 1 quilômetro de distância. Se necessário, é possível gravar vídeos em 4K, inclusive em formato monocromático. Possui sete níveis de iluminação infravermelha. O zoom digital, de 16 vezes, não perderá os menores detalhes. O material gravado é armazenado em um cartão de memória com capacidade de até 512 GB ou pode ser enviado para o smartphone via Wi-Fi. Os óculos custam US$ 189. Essa balestra é descrita pelo vendedor como uma obra de arte metálica. A arma parece infantil, mas atira como uma arma de verdade. E não apenas com mini flechas de cerca de 2 gramas, mas também com bolas de aço com diâmetro de 4 milímetros. Os desenvolvedores atualizaram o design do gatilho, tornando a balestra agora mais fácil de atirar e recarregar. O kit inclui 50 mini flechas e duas guardas de arco de reposição. E custa cerca de US$ 130. Sentiu falta das ferramentas multifuncionais? Hoje apresentamos o modelo Leatherman Style CS. As ferramentas multifuncionais desta empresa são tão boas que até o exército dos Estados Unidos as compra. E embora o Style CS seja um modelo mais simples, os seus US$ 34 valem a pena. A ferramenta pesa cerca de 40 gramas e oferece faca, chave de fenda, tesoura, pinça, lima e mosquetão, combinado com o tão querido abridor de garrafas. A lâmina de aço é de mola, facilitando a retirada com uma mão. E vem com um anel, permitindo que a multiferramenta seja usada como um chaveiro. Devido à pandemia do coronavírus, em muitos países, bicicletas passaram a ser roubadas com mais frequência. Isso ocorreu em parte porque algumas fábricas tiveram de reduzir sua produção e até mesmo no mercado secundário houve escassez. Mas os criadores do Bright Lock oferecem uma solução para proteger sua bike. Nos estacionamentos, ele é uma trava em forma de U segura. E durante as viagens, ele se transforma em duas luzes frontal e traseira. Em qualquer modo, o Bright Lock está pronto para funcionar sob a chuva. Os ciclistas mais rápidos já o compraram no Kickstarter por US$ 85. Adeus lixo! Tchau odores desagradáveis! Até logo lixeira transbordando! A Almaway Composter já está aqui e transforma resíduos de alimentos em adubo com apenas um toque de botão. Frutas, legumes, carne, pão e até ossos. Coloque tudo na Almaway e em apenas 4 horas obtenha composto orgânico. A capacidade do dispositivo é de 3 litros. Quanto ao volume, é comparável a uma geladeira. Então não vai atrapalhar as conversas na cozinha. A Almaway já está à venda por US$ 240. É inspirada na faca artesanal japonesa Kiridashi e custa modestos 3 dólares. Vamos seguir em frente. Para finalizar esse vídeo, temos um gadget barato, mas útil. Trata-se de uma lupa com iluminação e ampliação de 55 vezes. E custa apenas US$ 1.5. Doce do . Transcrição e Legendas Pedro Negri